Essa semana eu não trago um fone de ouvido para vocês, eu trago dois modelos diferentes da Blitzwolf. Eles me mandaram e eu vou detalhar aqui melhor para vocês as diferenças entre o BW-FY-E2 e o FY-E4. Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para falar um pouquinho mais sobre fones de ouvido totalmente sem fio que a Blitzwolf me mandou. Antes de qualquer coisa, desce o player aí e se inscreve no canal porque dessa forma você me ajuda pra caramba. Já passamos dos 40 mil inscritos, isso é muito legal, mas vamos aí que a meta para esse ano é um pouco do dobro da meta. Beleza, vamos lá, vamos falar de fone de ouvido totalmente sem fio. Eu vou começar falando da similaridade entre o FY-E4 e o FY-E2, dois fones de ouvido totalmente sem fio da Blitzwolf. Eles são muito parecidos porque tem as caixinhas muito parecidas, você só coloca os plugs ali, eles tem mais ou menos o mesmo peso, a mesma medida. Então a forma de conexão é muito simples, você tira da caixinha, ele já liga, você coloca eles no seu ouvido, parei um lado com o outro, né? Isso é totalmente de forma automática. A única coisa que você vai ter que fazer na hora que liga ele é apertar o botãozinho aqui do lado direito e procurar lá no seu dispositivo, no seu smartphone, tablet, computador, pra poder parear. Depois disso, tirou da caixinha, ele já conecta automaticamente e já tá funcionando muito bem. Os dois são muito confortáveis de usar e a qualidade de áudio deles é muito parecida. Não tem... Cara, sendo bem sincero, eu não distinguui nenhum dos dois. Se fizesse um teste cego com um de um lado e o outro do outro, pra mim seria a mesma coisa. A qualidade sonora desses fones de ouvido é muito parecida. Não é ruim, pelo contrário, eles são muito bons, eles conseguem equilibrar muito bem os graves dos médios, sabe? Não tem uma distorção muito grande nos graves, apesar de ficar faltando sim uma curva de grave um pouco melhor, né? Enfim, um pouco mais equalizada, mas é uma equalização muito flat, né? Desse tipo de fone de ouvido. Pra ser bem sincero com vocês, quase todos os fones de ouvido possuem a mesma qualidade. Fones de ouvido Bluetooth, que eu digo, né? O caso desses aqui não é diferente. Ele não distoa nem pro grave, nem pro agudo. Tem uma qualidade bem legal. Então você pode, sei lá, consumir seu podcast, escutar a música, enfim, vai funcionar da mesma forma. Eles vão funcionar, vão te dar a qualidade da mesma forma, basicamente. Agora, deixa eu falar um pouquinho mais da diferença entre um modelo e outro. Logo quando eu recebi essas duas caixinhas, eu falei assim, poxa, é o mesmo fone, só que com cores diferentes. Mas não, eles são bem diferentes um do outro. Isso porque no FY-E2, você tem uma proteção IPX5 e a bateria dele dura por volta de 2 horas e meia, 3 horas. Pra ser bem sincero, eu cheguei aí umas 3 horas tranquilo com ele, usando ele. No caso do FY-E4, ele não tem a mesma proteção. Então ele tem IPX4, né? Um nível inferior. Mas a bateria dura mais. A bateria chega aí por volta de 4 horas e meia, 5 horas. Nos dois modelos, os fones de ouvido, as capsulazinhas, possuem baterias de 50 mAh. Mas a bateria dessa caixinha aqui tem 20 mAh a mais do que essa aqui. Então, se você tá atrás de um fone de ouvido Bluetooth que te ofereça várias horas de reprodução, é melhor ir no modelo FY-E4. Agora, se você quer um fone de ouvido pra poder fazer suas atividades físicas, academia, corrida, bicicleta, essas coisas, e não se importa tanto assim com a bateria, aí você tem que ir pro FY-E2. A diferença dos dois é clara pelo tipo de uso que você vai dar. Vamos supor, se você é um cara esportista que gosta de fazer várias atividades físicas e começa a suar demais, feito eu agora, é melhor você ir no FY-E2. Porque ele tem proteção IPX5, as presilhas no seu ouvido são um pouco mais ajustadas, né? Então você consegue ter uma... Ele fica fixo de uma forma melhor no seu ouvido. E, enfim, ele é focado pra galera esportista. Agora, se você é uma pessoa que quer só ter um fone de ouvido totalmente sem fio, Bluetooth e tudo mais, e não vai fazer tantas atividades físicas, ou faz atividades físicas e não soa tanto, significa que você não precisa de uma proteção tão boa assim contra suor, contra água. E aí, nesse caso, é melhor ir no FY-E4, porque ele tem mais bateria. Afinal de contas, quanto mais bateria, melhor. Falando em bateria, essas caixinhas aqui são capazes de fornecer 5 cargas pros fones de ouvido. Então, suponhamos que, nesse caso aqui, a bateria dura 4 horas, você consegue aí por volta de umas 20 e poucas horas de reprodução. Nesse caso aqui, você vai conseguir umas, sei lá, umas 12 horas de reprodução, se você tiver com todo mundo carregado e a caixinha carregada. No final das contas, esse modelo acaba sendo mais interessante pra quem quer bateria, e esse modelo acaba sendo mais interessante pra quem quer uma proteção maior. Eu tô repetindo as informações aqui, mas é só pra deixar muito claro, porque são dois modelos muito parecidos, mas que tem públicos totalmente diferentes. Não é totalmente diferente. Eu não deixaria de fazer atividade física com esse carinha aqui, mas se eu sou muito, igual eu tô suando agora, e quero uma proteção um pouco melhor pro meu fone de ouvido, eu escolheria esse aqui. No mais, é a mesma coisa. Eles têm a mesma ergonomia, como eu disse, eles têm basicamente a mesma qualidade de construção, o preço dos dois, inclusive, é muito parecido, as caixinhas também têm basicamente o mesmo formato, você coloca isso aqui no bolso, cara, na mochila, ixi, deixa, só deixa. Vai usando, e na hora que você precisar carregar, você coloca na caixinha, e é isso. Tem uma coisa importante pra falar sobre eles em ligação, que esses fones de ouvido, você consegue usar os dois fones ao mesmo tempo em uma chamada. Diferente de outros fones que eu já testei aqui, como o QCY-T1 Pro, o Q29, que quando você atendia uma chamada, só um lado funcionava. Nesse caso aqui, os dois lados funcionam em conjunto, o que é bem legal, porque você consegue ouvir a chamada de uma forma melhor, e a pessoa também te escuta de uma forma melhor, já que tem microfone nos dois lados, né? Bom, se você quiser ir qualquer um desses fones de ouvido, e eu resolvi fazer o review deles aqui pra vocês, o vídeo review pra vocês, porque eles são muito parecidos, e eu acho que não seria justo com vocês fazer um vídeo de um, e depois meio que copiar quase as mesmas informações pro vídeo do outro. Então por que não já fazer o vídeo dos dois fones de ouvido, né? Esses dois modelos da Blitzwolf que eu gostei pra caramba. Se você gostar desses fones de ouvido, tem link aqui na descrição do vídeo, que você consegue ir pra loja e já adquirir o seu, e por favor, usa os links da descrição aí, que dessa forma você me ajuda a trazer mais conteúdos pra vocês. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, esse vídeo review de dois fones de ouvido que parecem muito, mas na verdade tem públicos bem distintos. Espero que vocês tenham gostado, eu sou o André, um grande abraço pra você, até a próxima, tchau, tchau.